A tropa é forte, tem um brabo e um marrento Qualidade e sincronia, tropa do musculamento Memes marombar, qualidade que surgiu Como diz o Jubileu A tropa é forte, tem um brabo e um marrento Qualidade e sincronia, tropa do musculamento E no final do treino, os negócios da pele E para de tá, a dancinha do carpele A tropa é forte, tem um brabo e um marrento Qualidade e sincronia, tropa do musculamento Memes marombar, qualidade que surgiu Como diz o Jubileu A tropa é forte, tem um brabo e um marrento Qualidade e sincronia, tropa do musculamento E no final do treino, os negócios da pele E para de tá, a dancinha do carpele Eta porra E no final do treino, os negócios da pele E para de tá, a dancinha do carpele E nao final do treino, os negócios da pele